Boa tarde, boa tarde. Hoje vai ser um bolinho do tema Bodas de Pinho. Forma 15, recheio de coco e chocolate. Serve 10 pessoas. Cada camada de recheio eu coloquei 120 gramas de leite, 170 gramas de leite condensado, meia colher de margarina e meia colher de farinha de frigo. Uma colherzinha de cacau de pó e um pouquinho de coco. Não sei o que escolhe o tanto que deve colocar. Pode ser um pouquinho, pode ser minha xícara. Só que se colocar muito, também fica muito duro. Então, não tem o tanto certo. Ali a Fábio, os corantes em gel, os pó para florear as bolinhas, para pintar, dourado. Vou usar aqui o bico 1M, que eu usei um pouco tempo e vou usar o bico 4B da Mago. Aqui, ó. 4B. Bora. Chantilice vai bater já. Vai ser todo branco para os desenhos, tá bom? Vou começar. Eu vou tentar aqui uma decoração. Se não ficar legal, eu vou fazer a outra, tá bom? Porque a gente não pediu, assim, específica, não. Só pediu só o tema, só. Vou até tirar o chantilice, já veio ali, porque tá bem gelado. Não quero bem gelado, não. Já tá aberto. Então, como eu não quero bem gelado, eu vou deixar aqui assim. Tá vendo? Para poder dar uma resfriadinha, ficar tranquilo ali, descansando um pouquinho, para bater. Porque eu não gosto dele bem gelado. Eu bato diferente da maioria das pessoas. Eu gosto que ele tá no ponto normal, que ele vai bater, não vai querer descongelar. Normalmente, quando fica bem gelado, ele vai perder no ponto, depois que bate, e fica querendo descongelar. Por isso que, às vezes, dá problema. No caso, eu não gostei. Lembrando, eu vou tentar a decoração aqui. Se não ficar legal, eu vou fazer outro, tá bom? Não vou todo branco mesmo. Não tem isso de... Vou decorar aqui, depois não tem como consertar. Tem sim. Semana passada, eu vou fazer um bolo. E até gravar, só que... A bombinha enganchou na hora. Aí, não deu. Tive que tirar tudo de novo, sem tirar do bolo. A bombinha enganchou. Só acertar aqui. Acertar isso aí. A espada maior. Opa! Aquela espada grande da Barca Blue Stars. Só. A espada maior. A espada maior. eu vou tirar aqui assim bateu a espátula muito cuidado aqui de novo bateu a espátula duas vezes o que é isso? olha Isaac o que trabalho é isso? vamos tirar aqui que eu tirei errado duas vezes né? pronto deixei aqui o papel para limpar ele eu quero o pézinho no finalzinho viu? vou deixar liso não acho tão bonitinho com aquela decoração do pézinho embaixo vou tentar aqui viu? se não der vou tirar vou pegar a espada pequena achei melhor o dia que eu fiz isso aqui vai ser assim inclinadinho né? inclinadinho viu? vou tentar aqui eu acho que não ficou muito fundo olha só a pontinha tá vendo? ficou muito fundo tava no caminho certo porém apertei demais só que acho que vai ficar legal essa decoração não então vou tirar aqui de novo eu falei eu vou testar era só fazer apertar menos e ele ficar boa tá vendo? agora aqui só uma correzinha aqui vou ter que tirar está pegando no no bolo já viu? cadê a colher? só para demorar aí mas é foi um risco que eu fui fazer na próxima eu faço direitinho e não deixo pegar na não vou apertar muito acontece viu? poderia cortar aqui e parar mas não vou cortar não vou continuar aqui mesmo vou espalhar aqui de novo eu sei que temos vocês é importante mas vamos vamos vou consertar aqui vou usar aquela a bluestar número 2 eu achei que assim combina mais do que aquele jeito também viu? para esse bolo aqui ó para mim assim combina mais por isso que eu não vou tentar fazer o outro de novo sempre quando tirar tirar aos poucos viu? não tinha de vez não porque quando fica a marca tá? 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 não tchau tá? Quase não deixei a tirinha. Ah, tá tudo bom. Isso aqui ficou rosado no bolo. Ah, tá tudo bom. Bora. Em cima com a colher, né? Com, 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 com a colher. Prontinho. Prontinho, prontinho, prontinho. Sete. Não rola nem a cor da fábrica Os corantes, os pós Os pós também aqui Poder ficar um brilho bem bonito Para diferenciar o brilho Bem legal, bem bonito e massa Um brilho simples Mesmo errando O tempo está bom ainda 11 minutinhos só Sem cortar assim Deixa eu só Deixa eu ver um pedacinho mesmo Deixa eu ver se não fica muito alto Se por aqui é a frente Fica ótimo Subir um pouquinho O bater fica normal Naum e Mira Essa cor eu tive que mudar Eu baixei ela dourada E tive que mudar a cor Eu não queria dourada Eu queria uma cor assim diferente 32 anos Deus abençoe Que venha mais 32 É um termo que eu nunca fiz Mas eu pesquisei mais ou menos Tem que ficaria legal Fazer aqui assim Como não é Boda de pinho Então eu coloquei aqui uns pinhos Boda de pinho Bem bonito Como foi Simples E faz Não faz Chantilha em meio Estou no ponto Não duro Mas quando eu sou acostumado Eu trabalho com ele normal Nesse ponto aqui Eu percebo que está muito mola Eu vou e bato um pouquinho mais Para não perder o ponto Para não perder o ponto Para não perder o titulo também Estou aí Vai ficar bonitinho Deixa eu ir com isso aqui de perto Mostra melhor Ficou assim Deixa eu baixar aqui Mais a verdade um pouquinho Para não ficar muito alto Só aqui A gente tem que cortar Porque está muito grande Rapidinho Agora sim É isso Muito obrigado Fique com Deus Boa tarde E até a próxima Ficou bem legal Tchau, tchau, tchau